Música Nossa, olha a minha pele, olha o meu cabelo Estou tão velha, tão acabada Vou tomar minha cursão pra me rejuvenescer Não acredito que isso esteja acontecendo A minha cursão acabou, não pode ser Como é que eu vou fazer agora pra me rejuvenescer? Ai, que raiva, que ódio Ai, já sei, já sei, vou olhar no livro de magia Ah, eu preciso jogar o meu feitiço numa pessoa bem jovem E assim eu vou conseguir pegar a juventude dela Tá, tudo bem Tá, eu vou agora, tá? Beijo, tchau Fira, ó, vamos ter que ir na casa da sua tia agora, tá? Você fica aí quietinha Não abre a porta pra ninguém, tá bom? Tá bom, eu vou Sozinha em casa É esta mesmo, ela está sozinha É essa que eu vou atacar Não posso mais perder tempo Amor vive aí Tem que ir lá Onde está horrível, pode ser? Compreensante É isso? Tudo bem É isso? É isso? É isso? É uma rainha É isso? Tudo bem E isso? Tudo bem Não, 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 não. Esta é a casa que eu estava procurando. Ué, quem será que está na porta? Quem é? Preciso de ajuda. Aqui fora está muito frio. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, por favor. Minha mãe falou para não abrir para ninguém. Mas, tadinha. Lá fora está o maior frio. Ela deve estar cheia de fome. É só por uma noite. Ai, eu vou abrir sim. Tá, eu vou abrir. Vou abrir mesmo. Tadinha. Ai, meu Deus. Olá, senhora. Você está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Caiu na minha armadilha. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Foi aquela bruxa. Ela fez isso no meu longe. Eu estou tão horrorosa. Estou tão velha. Tão acabada. que eu vou tomar a minha porção para mim... Para mim o que, cara? Para mim ficar mais nova? Vou olhar no livro de magia. Eu vou ter que descobrir o meio de... De ter esse... Eu preciso encontrar... O quê? Alguém bem jovem. Eu preciso encontrar... Eu preciso encontrar o quê? Esta é a casa que eu estava procurando. Ih, que horror. Até eu fiquei com medo de mim. Procurando... Tchau, 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 tchau!